Quem vai responder as nossas dúvidas é a hematologista Fernanda Meirelles, que já está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutora, bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco, por atender ao nosso convite, para a gente falar sobre essa doença que só esse nome já apavora, né? Bom dia, Manuela. Bom dia, caro telespectadores. Realmente, só a palavra leucemia já traz muito medo, né? Não só aos pacientes, aos familiares, que às vezes a gente tem que dar esse diagnóstico, né? Muitas das vezes as pessoas falam, não, não quero nem saber, porque não quero nem fazer o exame para não descobrir. E deveria ser realmente o contrário, né? Deveriam procurar saber se conscientizar. E eu acho muito importante a gente poder estar discutindo esse tema hoje, junto com os telespectadores. Doutora, e aí é isso, assim, para a gente descobrir logo, né? A gente não pode fugir da doença. Se descoberta, logo no início, ela tem chances de cura? Como que é o tratamento? Explica um pouquinho melhor para a gente sobre isso. Manuela, o que as pessoas às vezes não sabem é o seguinte. Existem, grosseiramente, quatro tipos de leucemia. Sendo elas duas agudas e duas crônicas. Assim, grosseiramente, para a gente poder falar. A LLC, que é uma leucemia linfocítica crônica, que é comum em idoso, muitas das vezes, a gente não precisa nem de tratar. E é, às vezes, é um desafio. Porque a gente vira para o paciente e dizer, tem uma leucemia, ele, como eu não vou tratar, doutora? Não tem, porque ela, geralmente, é muito indolente e tem uns critérios muito específicos de tratamento. Uma outra leucemia crônica, que é a mieloide crônica, é uma leucemia que, antigamente, a gente não tinha muito tratamento e que hoje ela tem um tratamento alvo específico com medicação oral e o paciente tem uma expectativa de vida, na sua maioria das vezes, tomando o remédio corretamente, igual a população geral. Pode acontecer em qualquer idade. Isso. Então, assim, a palavra leucemia, muitas vezes, as pessoas já têm aquele estigma do aguda. E tem as agudas, que é a linfóide aguda e a mieloide aguda, que, geralmente, pega o paciente de surpresa. A sensação que ele tem é que ele dorme bom e acorda ruim. Porque ela, geralmente, é de crescimento muito rápido, já toma a medula óssea muito rápido e, em questões de 10 dias, 15 dias, ele já está muito debilitado. E é possível cura? Tem tratamento, tem cura e não é sinal de tenho leucemia, vou morrer. É o que pensa, né? Uma delas, inclusive, é muito comum em criança, não é? Isso, a gente tem, na verdade, as leucemias, tanto mieloide quanto linfóide, na criança a gente vê mais a linfóide, mas a leucemia, ela pode pegar desde bebezinhos até a idade adulta. Meu Deus, que dó. Até a senilidade, que a gente fala, né? E aí não é uma questão de comportamento, né? É uma questão genética mesmo? Isso, é uma alteração genética que acontece ao acaso, ninguém está livre, né? Pode acontecer com qualquer um. Existem alguns fatores que a gente sabe que pode predispor. Por exemplo, um paciente que já fez algum tratamento quimioterápico por algum outro tumor sólido anteriormente. O tabagismo pode predispor. Algumas síndromes genéticas que, às vezes, já se nascem. Mas, na maioria dos casos, é o acaso. A gente tem algumas perguntas, doutora, mas antes, deixa eu só chegar naquele ponto que você falou logo no começo, é preciso descobrir logo. Como descobrir a leucemia? Um simples exame de sangue? Isso. A leucemia, o paciente vai ter sintomas que a gente chama de inespecíficos. Não existe uma coisa assim, eu senti isso, eu tenho leucemia. Não existe isso. Então, muitas das vezes, o paciente vai sentir fraqueza, o paciente pode ter dor óssea, o paciente pode ter uma febre que começa do nada. Às vezes, não tem um foco específico, a gente não sabe o motivo dessa febre. As plaquetas podem cair, então o paciente pode ter algum tipo de sangramento anormal, manchas roxas, principalmente nas pernas, meninas, em qualquer lugar do corpo. Às vezes, vai escovar o dente e começa a sangrar normalmente. Então, assim, não é específico. Mas a tendência é, principalmente nas agudas, ele ir se debilitando cada vez mais. E um hemograma pode já mostrar as prevencinas. Identificar isso. Vamos para a primeira pergunta de telespectador aqui, Francisca Alves. Bom dia, eu queria saber quem tem anemia falciforme. É mais fácil ter essa doença? Não. Nada a ver. A anemia falciforme é uma doença genética, né? Geralmente, gente ligada ao pai e à mãe e ela não está relacionada à leucemia. Mas também não livra. Você pode ter anemia falciforme e ter uma anemia. Como você pode não ter nada, ter uma leucemia. Você pode não ter nada e ter uma leucemia no mesmo jeito. Roberta Vale mandou. O fato da taxa de leucócitos estarem baixos pode significar leucemia? Ou como podemos diagnosticar através do exame de sangue? Isso. A leucemia, ela pode dar leucócitos baixos? Pode. Mas ela não, muitas das vezes, não quer dizer que seja uma leucemia. Leucócitos baixos, ele pode estar relacionado a uma série de doenças. Doenças autoimunes, doenças infecciosas. Pode estar relacionado realmente a alguma alteração pré-maligna que pode predispor a uma leucemia. Mas não é sinal de que leucócitos baixos é leucemia. Tem vários outros diagnósticos diferenciais. Leucócitos baixos é igual consultar com um especialista para a gente poder avaliar melhor esse ambiente. E muitas das vezes, pode ser necessário os exames de medula, sim. Tá, então, outra coisa, doutora, que as pessoas falam. Essa questão do transplante de medula, que é um dos tratamentos para cura, para tentar obter a cura da leucemia. Mas ainda há uma dificuldade muito grande, né? Porque o banco de doação e tudo, ele é um banco que não tem tantos doadores. Explica um pouquinho melhor para a gente sobre isso. Até para a gente incentivar as pessoas a serem doadoras, né? A questão do... existem dois bancos diferentes. Existe o REDOMI, que é o registro dos doadores de medula óssea. E existe o REREMI, que é o registro dos receptores de medula óssea. Então, se eu sou um paciente que não tenho um irmão aparentado, totalmente compatível e preciso de um transplante, porque inicialmente a gente vai procurar entre os irmãos. Esse... e ele tem uma leucemia, que a gente chama de risco intermediário ou alto, que precisa de indicação de transplante, ele pode ser colocado nesse registro dos receptores. A gente coleta um tubinho de sangue do paciente e coloca lá. Esse daí são analisados de cerca de 8 a 10, 12 gênesis do HLA. O HLA é o que fala aqui o Sofernanda, você é Manoel e etc. Aí existe o REDOMI, qualquer pessoa pode ser um doador de medula óssea. Basta ele procurar o hemocentro da sua cidade, se cadastrar, colocar o seu número de endereço, telefone, e-mail, e vai coletar um tubinho de sangue como se fosse para fazer um hemograma. E doutora, só para a gente chegar de fato na questão da doação, da cirurgia, é porque não é nada apavorante, né? Nós, inclusive, temos uma colega de jornalista, enfim, a Marcela, que o irmão teve, ela foi compatível, e aí ela doou, e aí eu fiquei impressionada, ela me relatando a recuperação dela no outro dia, já estava bem. Então, assim, não é nada apavorante de outro mundo, né? É bem tranquilo, eu mexi com transplante de medula óssea em São Paulo por mais de 3 anos. O que que acontece? Muitas das vezes as pessoas confundem. A gente tem a medula nervosa que passa aqui dentro da coluna. A medula óssea, ela é o tutano do osso. Então, eu costumo explicar para os pacientes assim, quando come, sei lá, uma costelinha, que tem aquela parte molinha dentro do osso, aquilo é o tutano do osso do bicho, de gente é igual. Então, o que que acontece? Não tem como você trocar todos os ossos de uma pessoa. Então, como funciona a doação? Então, vamos por um paciente, o doador foi lá, se cadastrou. Aí compara, automaticamente, via computador, o redome com o herêmeo, os doadores com receptores. Se achar totalmente compatível, esse doador, esse possível doador é contactado. E aí está o nosso primeiro desafio. Porque muitas das vezes as pessoas mudam de endereço, mudam de telefone, mudam de e-mail e às vezes não conseguem contactar. E às vezes na hora que descobre que tem alguém que precisa, não tem coragem. Só para a gente chegar lá no ponto que o nosso tempo está acabando, a doação é simples, é a retirada. De duas maneiras, de duas maneiras ele pode doar. Ele pode receber umas inserçõezinhas que estimulam as estincels, que a gente chama de sementinha da medula óssea. Ele vai numa máquina que lembra uma máquina de hemodiálise. Essa máquina puxa o sangue, separa só essas sementinhas da medula óssea, que é como se fosse um sangue normal. E devolve o restante para a máquina. E aí, essa é uma forma de doar. A outra maneira de doar, o paciente vai no centro cirúrgico, sofre uma anestesia da cintura para baixo, igual quando vai ganhar neném. E essas células são tiradas diretamente dos ossos da bacia. Simples, né, doutora? Costuma ser muito simples, sem risco nenhum para quem doa. E ajuda muito e dá uma chance de cura para um paciente que precisa. Então, é relativamente muito simples. Na verdade, vira uma bolsinha de sangue, entendeu? E salva uma vida. Salva a vida, que é o mais importante. A gente, acima de tudo, ficaria aqui com ela falando por muito e muito tempo, para a gente esclarecer um pouquinho mais, né, sobre essa doença, sobre o tratamento, a cirurgia, enfim. Mas o nosso tempo já acabou, doutora, infelizmente. Obrigada, viu, pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. Música Música Tchau, tchau.